Tem 13 processos, 48.500, 10.53, 2013, 66, 10.57, 2013, 44, 10.59, 10.60, 10.62, 11.58, 12.20, 12.30, 13.75, 13.92, 14.35, 14.36, 14.38, 14.39, 14.43, 14.76, 20.45, 22.58, 38.12, 38.99, 52.66 e os 52.67, todos de 2003, o assunto é autorização para centrais eólicas, a mescla, Angelim, Arapuã, Barbatimão, Botuquara, Bela Vista 1, Itapuã 2, Carrancudo, Conquista, Cochilha Alta, Facheio, Imburana, Macho e Pé Amarelo, Jatai, Itapuã, Itapuã 1, Juazeiro, Bela Vista 11, Sabiú, Tamborril, Tingui, Umbuzeiro, Itapuã 16, Velózia, em Platar e Explorar, respectivamente, as regrindas centrais elétricas, eólicas, localizadas no estado da Bahia. O diretor relator, doutor André Teptoni, quem estará lendo o voto é o diretor Reiv Barros. Em 29 de setembro de 2014, a empresa Renova Energia S.A. solicitou outorga para 22 centrais eólicas relacionadas na tabela 1, cuja disposição segue a sequência compatível com os processos do cabeçalho do voto, totalizando uma potência instalada de 373,2 MW, bem como encaminhou os documentos necessários na instrução dos processos. Então, na tabela 1, nós temos a relação das 22 centrais eólicas, já nominadas pelo secretário, dá um total com a indicação do nome da central, do município, da potência associada e do número de geradores. Então, nós temos uma potência total de 373,2 MW, com a quantidade de geradores de 137 geradores. Durante a instrução processual, alterou-se a razão social das interessadas. Diante disso, a SCG solicitou o endosso das garantias de fiel cumprimento, conforme disposto na Resolução Normativa 391 de 2009. Em 12 de fevereiro de 2015, mediante nota técnica 97 de 2015, a Unidade Nacional analisou o assunto, encaminhando o processo para a deliberação pela diretoria colegiada. Por meio da Resolução Autorizativa 5065, de 3 de março de 2015, No entanto, a Escola de A decidiu conceder à empresa, até 16 transmissoras de energia, a declaração de utilidade pública para instituir a servidão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação do empreendimento do contrato de concessão número 1, de 2013, referente à construção da linha de circuito 2, da linha de transmissão, Bom dia 2 da Lapa. Eu acho que isso aqui deve ter outro... Com isso, um dos aerogeradores da EOL Cochilha Alta, processo, passou a constar na região de interferência de transmissão, sendo a necessária revisão das características técnicas. Isso é o seguinte, além das 22, nós teríamos uma outra, a 23, mas em razão da interferência com essa linha, esse processo foi encaminhado para o agente para que ele pudesse reavaliar para fazer uma relocação da eólica, do aerogerador. Em face dessa decisão, a EOL Cochilha 2 foi ao de retirada da deliberação para complementar posteriormente a instrução caber na renova apresentar documentos na SCG, comprovando a não interferência da central eólica com a faixa de servidão da TEP por emissora de energia. Outra atualização ocorrida após a emissão da nota técnica, em 97 de 2015, relaciona-se com o fato de que o agente aportou os endossos da garantia de fiel cumprimento da parcela da central elétrica, eliminando, portanto, as pendências. Em 2 de março de 2015, a matéria foi distribuída à relatoria do Dr. André, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria vistou as minutas de resoluções autorizativas, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Tecnicamente, a SCG registrou que foram atendidas as condições técnicas, legais e fiscais para as autógrafas requeridas. Diante disso, recomendou acatar o pleito na forma das minutas das resoluções autorizativas anexas, já referendadas pela Procuradoria da ANEL. Essas centrais eólicas, no termo da resolução nº 77, de 18 de agosto de 2004, fazem juiz ao percentual da redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e à TUSTE, referente à comercialização da energia incidindo na produção e no consumo. Não foram encontrados registros de inadimplência em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária, dos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Além disso, foram encaminhadas certidões válidas, atestando a regularidade fiscal das empresas. Assim, considerando a recomendação favorável à emanada da SCG, entende-se que a autógrafa deve ser expedida. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos já nominados pelo relator, voto pelo secretário, voto pela emissão de resoluções autorizativas na forma de minutas anexas para otorgar a exploração das centrais geradoras eólicas para as empresas da tabela 1, todas sob o regime de produção independente de energia elétrica, estabelecer o percentual de redução dos 50% a ser aplicado a TUS e a DUS, referente à comercialização da energia elétrica dela proveniente, incidindo tanto na produção quanto no consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 kW. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da leitoria em otorgar a exploração das centrais eólicas geradoras para empresas relacionadas à tabela 1. Próximo item.